Olá pessoal, aqui fala a Inês e hoje estamos aqui mais unidos com vocês E hoje vamos fazer bem também com o meu pai e o meu pai vai chegar agora E estamos calados e o meu pai vai chegar agora Olá malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo com o Jory e o Jory Olá malta, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo com o Jory, com a Inês e com a Sara E hoje trago-vos aqui um ovo É um ovo, não é? É um ovo Pois é, este ovo é muito especial porque este ovo tem cá dentro uma gelatina, uma lama O que é isto? É esquisito, não é? Pois é, é uma coisa assim muito... Já, fez uma bolha, olha É uma coisa muito nojenta que tem umas particularidades muito interessantes Primeiro dá uma sensação de que está molhada, mas não está molhada, não é? Pode esticar? Está molhada? Pela, se está molhada Não Não? Está molhada? Não E dá para brincar como se fosse uma plasticina, ou seja, eu posso chegar aqui Isto é assim meio borracha, porque não é meio plasticina, não é borracha E agora é assim, se eu fizer assim, muito de repente ela parte-se aos bocadinhos Mas se eu começar a puxá-la assim normalmente, não é? Ela estica, estica, estica e vai esticando e vai esticando e vai esticando e vai esticando E agora toma um bocadinho para a Inês, um bocadinho para a Sara e um bocadão para mim Ah, não é justo Não é justo E agora vamos fazer o que é que isto dá para fazer? Ah, pai, pode fazer isto? Esticou a ajuste, não é? Está bom Ela tem quase 9 É só esmagar isto E mesmo, está... Ok, tem uma coisa... Ok, tem uma coisa assim... Dá para esmagar Uma coisa para esmagar, o que é que é esmagar? Então, já ficamos com um bocado Toma lá Inês Olha, toma, olha Temos isto aqui Eu sei, eu sei Bom, agora faz lá Dá para fazer bolos Esta plasticina ou esta pasta ou esta moeba, não é Inês? Que tu dizes moeba? Sim Se ficar nesta posição Ou seja, se eu a deixar nesta posição durante umas horas Ela toma uma forma espalmada Se eu a deixar dentro deste ovo Aqui está, esta metade do ovo Quando eu cá chegar, ela estará toda no fundo É como se fosse líquido E ficar-se toda colada no fundo Agora, coisas é que a gente pode fazer com isto? Eu sei fazer uma coisa mais específica Uma coisa mais assim Uma coisa mais assim? Mais bolinha Não um rolo Olha, dá para fazer um bigode, olha Queres ver? Podes fazer assim com um bigode Assim, com um bigode Mais um bigode Isso não dá Agora, queres ver? Não, podes fazer assim Olha aqui Podes fazer um ranho assim Bem, uma coisa que eu não falei Sobre esta plasticina Esta massa Esta tudo Presta-me isso, olha o teu Já voltamos a fazer outra vez É que depois de criarmos uma bola Porque dá para fazer uma bola Não é? Depois de criarmos uma bola Se conseguimos criar uma bola É difícil É difícil, não é? Não é tão fácil como é Não é fácil, não é? A verdade Vocês lembram-se daquelas bolas Que saltavam muito de borracha? Olha aqui É que isto faz exatamente a mesma coisa Já fugiu Eu vou ganhar Mais via Como podem ver É uma autêntica bola Para saltar Por todo lado Olha o meu gato Olha o meu gato Fifi Fifi vai aparecer no vídeo Pronto, e dizia eu Que isto faz uma bola de saltar Não agarra muita porcaria Eu pensava que isto ia agarrar o pelo do gato E essas coisas Mas não Olha Inês, vou fazer uma magia contigo Presta aí Agora, assim Agarras assim, olha Olha aqui Olha Agarras a tua moedinha Vês a meia daqui Assim Ai, ai, ai Faz assim a tua moedinha aqui E O bastilhas daqui Olha Olha Vamos fazer uma cobrinha Não quero Não, espera Tem que ser assim Não esqueças de deixar um like E não esqueças de subscrever No vídeo E ativar o sininho das notificações Para não perderes um vídeo novo Sim Exatamente Aí em baixo Ao lado Subscrever Está o sininho Não esqueça de carregar Esse sininho É muito, muito importante Comentem aí Alguma coisa Para fazermos no próximo vídeo Comente Alguma coisa Para fazer no próximo vídeo Sim, comenta aí Ok, malta Este foi mais um vídeo Aqui com o Johnny Com a Inês E com a Sara Não te esqueças Deixa aquele like fantástico Subscreve o canal E o sininho é muito importante Para carregar Fiquem bem E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau